Pessoal, vamos retomar os estudos dos nossos princípios da anterioridade. A gente já viu como que funciona a aplicação desses princípios e as suas principais exceções que são trazidas no artigo 150, parágrafo 1º do texto constitucional. É importante agora a gente se debruçar sobre a súmula 584 do STF. Por quê? Essa súmula sempre foi bastante polêmica porque a doutrina sempre indicou que ela não respeitaria de forma completa os princípios da irretroatividade tributária que nós já estudamos e também os princípios da anterioridade tributária. Um ponto que é importante a gente lembrar é o seguinte, o imposto de renda, vamos voltar aqui na tela, o imposto de renda, como nós vimos aqui na nossa última aula, ele somente precisa respeitar o exercício financeiro. Ele respeita apenas a virada do ano, ele não precisa respeitar a noventena ou anterioridade mitigada. Então, como a gente está falando aqui, a súmula é relacionada ao imposto de renda, a gente tem que lembrar que ele só respeita a anterioridade do exercício financeiro. Um outro ponto que é importante ser delimitado é que, de acordo com a doutrina, e isso tem relação com a explicação do princípio da irretroatividade nessa súmula, de acordo com a doutrina, os fatos geradores podem ser classificados como fatos geradores complexos ou fatos geradores simples. E, dentre esses fatos geradores compostos, nós temos os fatos geradores compostos simples e os fatos geradores compostos, que são chamados de complexivos ou continuados. Como assim, Lília, é um fato gerador composto simples? O que seria um exemplo de um imposto como esse, um tributo como esse? IPTU, o IPR, o IPVA, eles vão incidir todo ano. Então, são fatos geradores chamados de compostos porque eles sempre vão incidir, mas simples porque será uma vez a cada exercício financeiro. Já no caso do imposto de renda, a gente tem o chamado fato gerador composto complexivo ou continuado. Por quê? Porque a gente está falando de um fato gerador periódico. Vamos lá na tela para você entender melhor. Seguinte, o fato gerador do imposto de renda, ele começa, ele vai ser iniciado no dia 1º de janeiro daquele determinado exercício e ele somente estará completo, estará realizado no dia 31 de dezembro daquele exercício. Por isso, ele é chamado de fato gerador composto, complexivo ou periódico ou continuado. Por quê? Ao longo de todo esse exercício financeiro, o que eu quero saber é qual foi a renda auferida desde o dia 1º de janeiro até 31 de dezembro. Por isso ele é complexivo, por isso ele é continuado, porque ele se perfaz ao longo de todo esse exercício. Ele começa no dia 1º de janeiro, mas ele só vai finalizar no dia 31 do 12. E como a gente está falando de imposto de renda, já vimos que ele respeita apenas a anterioridade do exercício financeiro, basta virada de ano, para que eu possa ter respeitado eventual alteração, eventual aumento naquela carga tributária, para que aquele aumento possa ser cobrado. O que é muito preocupante aqui nessa súmula 584? O imposto de renda, ele tem então esse exercício financeiro, ao longo do qual o meu fato gerador vai se realizar, que é o meu chamado ano base. E somente no ano seguinte é que eu vou apresentar a declaração do imposto de renda, dizendo o que foi oferido naquele ano anterior. Então, quando eu vou apresentar, por exemplo, a minha declaração de renda de 2020, no ano de 2020, se eu estou no ano de 2020, quando eu vou apresentar a minha declaração nesse ano de 2020, ele é relacionado à renda que eu oferi em 2019. Se eu estou em 2021 e quando eu vou apresentar a minha declaração no ano de 2021, a renda será aquela oferida no ano de 2020. Por isso que a gente tem o ano base e o ano da apresentação da minha declaração. Veja só qual que é a redação dessa súmula 584. Só abri-la aqui. Vamos lá. Ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano base, ou seja, aquele exercício que eu ofiro a renda, aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração. Aí você fala, uai, como assim? É isso mesmo? Essa súmula é um absurdo. Ela fala o seguinte, se no meu ano base, por exemplo, que é 2019, o ano base, que é o ano em que eu oferi esses rendimentos. Naquele ano estava vigente, por exemplo, estou inventando, que a alíquota do imposto de renda pessoa física seria de até 27,5%, porque ele é progressivo. Aí vem 2020 e fala, não, a partir de agora a alíquota do imposto de renda será de até 30%. Estou inventando, essa lei não existe. Até 30%. Concorda que ela aumentou a carga tributária? Ela piorou a situação do sujeito passivo? Claro que piorou. O que essa súmula está dizendo? Que em 2020, quando eu for apresentar a minha declaração, eu tenho que levar em consideração esse aumento. Por quê? Ele diz que eu preciso aplicar a lei vigente no momento da entrega da declaração. Isso claramente, pessoal, vai ferir o princípio da irretroatividade, porque a lei estará retroagindo e vai desrespeitar o princípio da anterioridade do exercício financeiro. Por quê? De acordo com a anterioridade do exercício financeiro, eu somente posso cobrar um tributo novo ou um tributo majorado no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, aquele da publicação da lei que majora ou cria aquele determinado tributo novo. Aqui, eu estou desrespeitando, de acordo com o entendimento dessa súmula 584, eu desrespeito frontalmente essa ressalva que é feita no artigo 153B da Constituição, que traz para a gente o princípio da anterioridade do exercício financeiro, que, reiterando, como já disse o próprio STF, se caracteriza como um direito, como uma garantia individual do sujeito passivo. Pois bem, o que foi discutido e o que foi decidido é que o STF, até junho de 2020, até junho de 2020, não dava o braço a torcer. Em junho de 2020, graças a Deus, o tribunal foi iluminado e essa súmula 584 foi cancelada. Mas o que a gente tinha aqui? Seguinte, com relação ao princípio da irretroatividade. Ele dizia o seguinte, não há nenhum desrespeito ao princípio da irretroatividade, por quê? Quando eu falo do imposto de renda, eu estou falando de um fato gerador composto, complexivo ou continuado. Isso quer dizer que ele só começa no dia 1º de janeiro e só termina no dia 31 de 12. Então, se eu tenho eventual alteração no exercício seguinte, aplicado para aquele determinado ano base, isso não seria um problema, porque ele realmente só se perfaz no dia 31 de 12. Ok, dá para a gente entender essa explicação com relação ao princípio da irretroatividade, levando em consideração essa característica do imposto de renda ser um tributo de fato gerador complexivo ou continuado. Agora, o desrespeito ao princípio da anterioridade do exercício financeiro, não tem como escapar. Porque o que a súmula estava dizendo era o seguinte, você vai aplicar uma determinada lei, uma determinada lei que majora, uma determinada lei que desrespeita aquela determinada situação para um período anterior, para um período que desrespeito em uma situação em que aquela lei não estava em vigor, em que aquela lei não estava vigente. E eu tenho, sim, uma clara violação ao princípio da segurança jurídica, ao princípio da não surpresa. Lembrando que a irretroatividade, juntamente com as duas facetas do princípio da anterioridade, autoridade, o que elas visam, o que esses princípios visam tutelar é exatamente a segurança jurídica do sujeito passivo, de modo que ele não seja surpreendido diante do aumento da carga tributária. E era o que acontecia aqui. Não por outra razão, o STJ, muito antes do cancelamento dessa súmula 584, que, repito, aconteceu só em junho de 2020, já não aplicava o entendimento disposto nessa súmula, por dizer, olha, essa súmula claramente viola, claramente não respeita os princípios da irretroatividade e o princípio da anterioridade do exercício financeiro. Então, não pode ser aplicada. É um entendimento muito antigo do tribunal. Até junho, então, de 2020, o STF não aplicava esse entendimento. Ah, Lilian, mas eu vi lá na tela que existe o RE 183-130 do Paraná, em que o STF afastou essa aplicação desse entendimento contido na súmula 584. Mas, qual que foi o entendimento do STF ali? Ali, nós tínhamos o seguinte, havia uma alíquota diferenciada do imposto de renda para o exportador. E aí, naquele determinado exercício, no ano base, a alíquota era de 6%, no exercício seguinte ela foi para 18%. Por quê? Por razões claramente extrafiscais. E aí, o STF disse o seguinte, neste caso específico, dessa majoração do imposto de renda relacionado com a atividade do exportador, neste caso específico, eu não vou aplicar a súmula 584. Porque, nesse caso específico aqui, eu tenho a característica da extrafiscalidade. Então, o exportador investiu em todas as suas atividades para conseguir realizar essa exportação contando com a alíquota de 6%. Se agora eu majoro para de 18, eu vou ferir esse caráter extrafiscal dessa alíquota diferenciada que eu tinha para o exportador. Mas ele claramente, nesse julgamento aqui, nesse RE 183-130 do Paraná, o STF afastou o entendimento da súmula 584, porque é um RE mais antigo, em razão da característica extrafiscal daquela alteração legislativa. Mas, repetindo, em junho de 2020, então, essa aberração da súmula 584 foi finalmente cancelada. Tranquilo, pessoal? Com isso, a gente vai para um outro ponto importantíssimo que diz respeito ao princípio ou aos princípios da anterioridade, que está sendo muito discutido, porque existe uma possibilidade do STF alterar o seu entendimento, que é o seguinte, anterioridade e revogação de benefícios fiscais. Como que fica essa situação? Porque é o seguinte, gente, quando eu concedo um benefício fiscal, eu faço com que aquele contribuinte, aquele sujeito passivo, pague menos tributo. Imagine que eu tenho uma isenção e depois aquela isenção é revogada. Como é que fica? Essa isenção pode ser cobrada, essa isenção revogada vai ter os seus efeitos aplicados imediatamente ou eu tenho que respeitar o princípio da anterioridade? Porque, pensa comigo, se eu tinha uma isenção, se eu não pagava tributo em razão dessa isenção, isso é um benefício fiscal. Quando ele é revogado, eu volto a pagar aquele tributo ou eu começo a pagar aquele tributo. Isso claramente é um aumento da carga tributária. Isso claramente vai contra a ideia dos princípios da anterioridade, dos princípios da não surpresa e afins, que visam mais uma vez respeitar segurança jurídica e respeitar a confiança do sujeito passivo. Então, se eu desrespeito isso, eu nego a aplicação, eu nego a aplicabilidade a esses princípios que são tão caros para o ordenamento jurídico tributário. Mas, por outro lado, será que eu posso ou que eu preciso esperar esse tempo para poder realizar essa cobrança? E aí, gente, existe uma discussão relacionada com o artigo 104 do CTN. Vou pegar ele aqui na tela para a gente poder fazer a leitura. veja o seguinte, ele fala, entram em vigor, peraí, quando eu estou falando de vigência, lembra disso? Vigência está relacionada com o princípio da irretroatividade e eficácia está relacionada com os princípios da anterioridade. Isso vai ser importante para a nossa análise. Entram em vigor, no primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que ocorra a sua publicação, os dispositivos de lei referentes a impostos sobre o patrimônio ou a renda, que extinguem ou reduzem isenções, salvo se a lei dispuser de maneira mais favorável ao contribuinte e observadas aquelas isenções condicionadas, que são a do 178, que não podem ser livremente revogadas porque viram um direito adquirido do sujeito passivo. Então, tá. O que isso aqui está dizendo? Que se eu tiver uma lei que extingue ou reduz uma isenção de impostos relacionados a patrimônio ou renda, ela só entra em vigor, ela só entra em vigor no primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que foi publicado. O que uma parcela da doutrina fala? Que esse artigo 104, inciso 3º, não foi recepcionado pela Constituição. Por quê? Ele mistura alho com bugalho, né? Ele parece estar querendo se referir a princípio da anterioridade, quando ele coloca essa limitação temporal, primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que a lei foi publicada, mas, de certa forma, ele se contradiz quando ele fala que entra em vigor. Vigor, vigência da norma, está relacionado com irretroatividade, não com anterioridade. Então, em razão dessas questões técnicas, dessa tecnia desse artigo, parte da doutrina, entende que ele não foi recepcionado e que ele não pode ser aplicado com o equivalente ao princípio da anterioridade. Por quê? Anterioridade é para eficácia e aqui a gente está falando de vigência da norma. Outra parcela da doutrina fala o seguinte, não, de fato eu não posso confundir esse artigo com anterioridade, ele não diz respeito ao princípio da anterioridade. Ele seria uma garantia a mais do sujeito passivo, uma nova garantia que diz respeito à possibilidade daquela norma que revoga, que extingue uma isenção, entrar em vigor só no dia 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte ao qual foi publicada. E aí, se essa for a interpretação, essa nova garantia vai ficar adstrita aos impostos incidentes sobre patrimônio ou renda, em razão da expressa redação do Código Tributário Nacional. Então, existe toda essa discussão com relação ao artigo 104, inciso 3º e, se vocês se depararem com isso, é importante saber se aquela banca, se aquela prova está cobrando efetivamente uma situação relacionada à literalidade do dispositivo, porque aí você tem que marcar de acordo com o que o Código Tributário Nacional determina expressamente, ou se ele está querendo a problematização desse dispositivo. Caso a banca queira a problematização desse dispositivo, é muito provável que ele vai te cobrar isso em uma prova de segunda fase ou em uma prova oral. Em primeira fase é muito difícil até de uma questão como essa ser elaborada. Mas, se a gente estiver falando de um CESP da vida, é possível. Vamos lá na tela agora, para a gente continuar a lógica com relação a esse raciocínio de anterioridade e revogação de benefício fiscal. Olha só, qual que é o posicionamento do STF? O posicionamento do STF, gente, inclusive esculpido na súmula 615 do STF, é o seguinte, a isenção, ela seria uma dispensa legal do pagamento do tributo. Por que isso é importante? Quando eu falo de dispensa legal do pagamento do tributo e coloco essa ideia dentro da linha do tempo do direito tributário, eu tenho o seguinte, a lei traz a hipótese de incidência daquele determinado tributo em abstrato e, se aquilo acontecer no mundo real, no mundo dos fatos, nasce o fato gerador, do qual decorre automaticamente a minha obrigação tributária, que vai ser transformada em crédito a partir do instituto, da figura do lançamento tributário. E, a partir desse momento, continua a nossa linha do tempo. O sujeito passivo tem que ser notificado dessa constituição do crédito para adotar um dos procedimentos que ele entender como devido. O que é importante aqui? Se eu encaro a isenção como uma dispensa legal do pagamento do tributo, isso não impede a ocorrência do fato gerador. O fato gerador acontece. Portanto, eu já tenho obrigação tributária. Mas, como eu estou falando de dispensa legal do pagamento do tributo, o lançamento não pode ser realizado. Então, o que se impede a partir dessa lógica é a formalização do crédito tributário. Então, dentro dessa linha de raciocínio, o que o STF entende? Que, se eu revogo uma isenção, quando eu tenho a revogação de uma isenção, isso não precisa respeitar o princípio da anterioridade. Por que não precisa respeitar o princípio da anterioridade? Porque o fato gerador aconteceu, o tributo já seria devido, a obrigação tributária já existe. Então, não é surpresa para ninguém que ela existe. Eu agora simplesmente retirei essa amarra, esse impedimento que eu tinha aqui, que era da possibilidade do lançamento, que agora pode acontecer e eu posso exigir de forma imediata. Claramente, esse raciocínio não é o melhor raciocínio, porque ele não vai respeitar o princípio da não surpresa. Porque, claramente, gente, se eu tenho aqui uma situação que eu revogo um benefício fiscal e que isso vai efetivamente se caracterizar enquanto uma cobrança maior daquele crédito tributário, eu preciso respeitar o princípio da anterioridade. Eu preciso respeitar o princípio da não surpresa. Mas não é isso que a gente tem insculpido na súmula 615 do STF, uma súmula bastante antiga, porque ele fala até em princípio constitucional da anualidade. O princípio constitucional da anualidade, aqui a gente pode ler como anterioridade, não se aplica à revogação de isenção do ICM. Está vendo? É bem antiga. Ela fala do pai do ICMS, que é o nosso ICM. O que aconteceu aqui e que dá para a gente um lampejo aqui de frescor. Você fala, nossa, agora vai. O que rolou? Em 2014, o STF teve uma decisão em que eu tive a revogação de uma... não era uma isenção, mas era uma revogação de uma lei que dava um benefício fiscal relativo à base de cálculo de ICMS. E aí o que aconteceu? O tribunal falou o seguinte, poxa, não é justo eu considerar que uma revogação como essa não tenha que respeitar, não tenha que sujeitar a princípio da anterioridade. Isso precisa ser respeitado. O que eu tive naquele caso foi a revogação de uma lei concessiva de redução de base de cálculo do ICMS. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, eu estou falando de 2014, desse RE 564-225. E aí, então, esse RE, é uma decisão da primeira turma, ele foi diferente dos outros posicionamentos anteriores do STF, inclusive daquele disposto na súmula 615 do tribunal. Dizendo que não faz sentido nenhum não respeitar princípio da anterioridade diante de uma situação como essa, porque eu estaria claramente violando princípios básicos como o princípio da anterioridade, como o princípio da não surpresa. Então, presta atenção, é uma decisão da primeira turma. Eu não posso falar que o entendimento do STF, que a jurisprudência do STF foi modificada, mas isso é uma fagulha que fala, olha, talvez os ministros estejam pensando em rever o posicionamento. O Toffoli e a Carmen Lúcia foram vencidos nesse julgamento desse RE 564-225, eles falaram o seguinte, mas espera lá, isenção, revogação de isenção e essa revogação de lei concessiva de redução de base de cálculo do ICMS, para mim, na prática, é uma coisa. Porque na prática eu estou tirando um benefício fiscal do sujeito passivo. Então, qualquer situação que altera os elementos, os critérios quantitativos do crédito tributário, devem seguir o mesmo raciocínio, pelo menos eles foram lógicos, porque eles falaram, olha, não faz sentido a gente dar um tratamento X para revogação de isenção e um tratamento Y diferente para revogação de uma lei que concede redução de base de cálculo de um tributo. Se houver alteração de quaisquer um dos elementos quantitativos daquele determinado tributo, isso deve sim ter uma mesma interpretação, seja para aplicar princípio da anterioridade ou não. Então, existe a possibilidade do STF efetivamente mudar o seu posicionamento. Então, vamos acompanhar que isso é extremamente importante e cada vez mais vem sendo cobrado em provas de concurso, seja de primeira fase, fase objetiva, fase oral ou discursiva. Tranquilo? Pessoal, seguindo o estudo do princípio da anterioridade, a gente tem que ver agora como que fica cada uma das facetas desse princípio quando o assunto é medida provisória. E por que eu tenho que ter esse cuidado com a medida provisória? Porque existe um artigo lá na Constituição, artigo 62, que trata sobre as medidas provisórias, que no seu parágrafo segundo fez uma ressalva expressa com relação aos impostos. Quer ver? Vamos lá na tela para que a gente possa verificar a redação desse dispositivo. Parágrafo segundo. Medida provisória que implique a instituição ou majoração de impostos, exceto o imposto de importação, o imposto de exportação, o IOF e o IPI e o artigo 154.2, que trata daqueles impostos considerados residuais, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertido em lei até o último dia daquele em que foi editada. Por que eu tive essas ressalvas aqui, pessoal? Primeiro, esses artigos aqui são impostos que não se sujeitam ao princípio da anterioridade do exercício financeiro, então não faz sentido colocá-los aqui dentro. E o 154.2, que trata dos impostos residuais, a gente sabe que é um tributo reservado à lei complementar. Então, por haver essa reserva de matéria, medida provisória já não poderia tratar sobre eles. Do contrário, o que ele está dizendo? Que uma medida provisória que cria um imposto ou que majora um imposto, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertido em lei até o último dia daquele em que foi editada. O que é isso? Lilian, não entendi nada do que ele quis dizer. Seguinte, imagine a presente situação. Eu tenho a publicação da medida provisória que majora um determinado tributo, imposto, como por exemplo do STF. E ela foi publicada no dia 3 do 4 de 2020. Essa é a data da publicação da MP. A medida provisória, ela tem força de lei, a gente já viu quando a gente estava estudando o princípio da legalidade, que medida provisória pode sim, nos termos do entendimento do STF criar, majorar tributo, porque a lógica é exatamente a seguinte. Ela vai existir, ela vai ser criada e em determinado momento ela vai ser convertida em lei. Se ela for convertida em lei, está tudo certo. Se ela não for convertida em lei, Lilian, como é que ficam os efeitos daquela medida provisória que não foi convertida em lei, mas que vigorou aquele determinado período, aquele determinado lapso temporal? Ora, aquilo que estava descrito naquela determinada medida provisória, vai ser aplicado, vai ser aplicado enquanto ela esteve em vigor, enquanto ela estava valendo, a não ser que um determinado decreto legislativo venha dizer quais são os efeitos daquela MP que perdeu sua eficácia. Isso está no 62, parágrafo 11 da Constituição Federal. Que medida provisória que tem sua eficácia perdida, porque não foi convertida em lei, os efeitos dela devem ser disciplinados por um decreto legislativo. Lilian, e se o Poder Executivo estiver muito ocupado e não fizer um decreto legislativo? Eu vou aplicar aquela medida provisória enquanto ela estava valendo e o tributo, então, que foi exigido vai ser devido naquele determinado período sem possibilidade de restituição. Essa é a lógica. Tranquilo? Então, tá. Então, volto aqui. Por que eu estou colocando de novo esse caso de uma medida provisória que majorou o imposto, que majorou o ITR? Porque, gente, quando o assunto é anterioridade ao exercício financeiro, a própria Constituição fala, ó, eu tenho que contar a partir do momento que eu tenho a publicação da lei que cria ou que majora aquele tributo. Então, se fosse uma lei, eu já contaria a partir daqui, 3 de 4 de 2020, que é a data da publicação do SMP. Mas, o artigo 62 está falando o seguinte, eu só vou poder cobrar isso aqui no dia 1º de janeiro de 2021 se a MP tiver sido convertida em lei até o dia 31 de 12 de 2020. É isso que a Constituição está falando. ó, medida provisória que implica instituição e majoração de impostos, exceto os que a gente já conversou, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Então, para que eu possa cobrar esse imposto majorado aqui no dia 1º de janeiro de 2021, essa MP que foi publicada no dia 3 do 4 de 2020 tem que ter sido convertida em lei até o dia 31 de 12 de 2020. Lilian, mas e se, e se ela for convertida em lei no dia 2 do 1 de 2021? Ela só vai poder, então, ser cobrada no dia 1 do 1 de 2022. Está claro? É isso que o artigo 62, parágrafo 2º do texto constitucional, está falando para a gente. Aqui eu estou analisando a anterioridade do exercício financeiro em razão dessa medida provisória. Mas como é que fica a anterioridade nonagesimal? Seguinte, para a gente entender como que fica a anterioridade nonagesimal, a gente tem que entender o histórico que foi levado para o STF e para o STF ter chegado na decisão que chegou. Antes da emenda constitucional 32 de 2001, a gente tinha o seguinte cenário. A medida provisória, ela tinha validade de 30 dias e ela podia ser reeditada. Então, o que acontecia antes, um pouco na tela, antes da emenda constitucional 32 de 2001? Como a MP tinha validade de 30 dias, acontecia o seguinte, eu tinha medida provisória 1 e ela era publicada em um determinado momento do ano. Ela era publicada e aí ela tinha validade de 30 dias. Quando eu estava perto de dar essa validade de 30 dias, medida provisória 2, ela era publicada basicamente copiando, fazendo um CTRL-C dessa medida provisória 1 e vinha um pedindo assim, essa medida provisória vai ter validade por mais 30 dias. Então, mais 30 dias. Quando eu estava para vencer, MP3, essa medida provisória publicada vai ter validade mais 30 dias. Quando eu estava para vencer, medida provisória 4, mais 30 dias. O que eu tinha? Uma reedição sem fim de medidas provisórias e que não alteravam a substância da primeira. O texto da medida provisória 1 era basicamente replicado na 2, na 3 e na 4, só para que ela pudesse continuar a ter validade. Então, o que foi levado para o STF? STF, essa palhaçada que pode? Porque qual que era o argumento do contribuinte que eu acho que é o mais acertado? Com a medida provisória, ela perde seus efeitos em 30 dias, se ela não, se ela não, ela perdia seus efeitos em 30 dias, se não houvesse a conversão em lei, futuras reedições, para mim, são indiferentes. Ela nunca vai conseguir cumprir o prazo mínimo de 90 dias. Porque quando, olha só, quando ela está para vencer, vem uma outra MP e renova aquele prazo. Mas e a outra medida provisória? Essa aqui já perdeu a sua eficácia. Então, eu não posso ficar somando 30 mais 30 mais 30 e falar que a partir daqui eu tenho 90 dias, então, que eu posso respeitar, que eu posso me valer para respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal. No entanto, não foi essa a interpretação do STF. O STF falou o seguinte, ó, essas reedições aí podem acontecer, não tem problema nenhum. Desde que não haja, preste atenção, pulo do gato está aqui. Desde que não haja alteração substancial no texto da medida provisória, eu vou considerar como data, para fins de contagem da noventena, a data da publicação da medida provisória, da primeira medida provisória. Então, esse era o contexto histórico que levou a essa decisão do STF. Então, você tem que lembrar que antes da medida provisória, antes, perdão, da emenda constitucional 32 de 2001, a medida provisória valia 30 dias. E nesse RE 169.740, o que o STF entendeu? Se não houver alteração substancial no texto da MP no momento da sua conversão em lei, eu conto a noventena a partir da data da publicação da MP. Essa é a lógica contida nesse RE 169.740. Só que após a emenda constitucional 32 de 2001, a MP passa a ter validade de 60 dias, prorrogável por mais 60. Então, qual que é o cenário que eu tenho? MP1, 60 dias. Estava para vencer, MP2 prorrogue isso aqui por mais 60 dias. Então, eu tenho um lapso de 60 mais 60, 120 dias. Então, o que que se conclui? Que a partir desse segundo cenário, eu tenho, então, uma medida provisória que respeita aqui 90 dias. Nesses 30 dias subsequentes, pode ser cobrado esse tributo, então, desde que eu efetivamente não tenha, se eu não chegar a ter uma conversão em lei aqui, esse tributo vai ser cobrado pelo prazo de 30 dias, porque eu já respeitei, nesse segundo cenário, um prazo, um lapso temporal mínimo de 90 dias. E aí, como é que fica essa cobrança desses 30 dias? Mais uma vez, 62, parágrafo 11 da Constituição, que fala que um decreto legislativo vai ter que disciplinar os efeitos dessa MP que perdeu a sua eficácia em razão da não conversão em lei. Se não houver esse decreto legislativo, considera-se válido a cobrança durante esses 30 dias, sem a possibilidade de restituição para o sujeito passivo. Tranquilo, gente? Então, o que que eu quero que vocês levem? Como é que eu conto, aqui no caso dos impostos, a anterioridade a partir do momento em que eu tenho a edição de uma medida provisória que cria ou que majora impostos? Tirando aquelas ressalvas do próprio 62, parágrafo 2º. Depende, estou falando de anterioridade do exercício financeiro ou estou falando de noventena? Exercício financeiro. Então, tá, se é exercício financeiro, aquele imposto novo ou majorado só vai poder ser cobrado no exercício, no primeiro dia do exercício financeiro seguinte ou da publicação da MP, se ela tiver sido convertida em lei até o dia 31 de dezembro daquele determinado ano. Do contrário, eu tenho que esperar um novo exercício financeiro, tá? Foi o que a gente viu aqui no nosso exemplo colocado no quadro. Se eu estou falando de MP e noventena, eu tenho que aplicar o entendimento do STF. Se no momento da conversão em lei, né, daquela medida provisória, eu uso então a data da conversão da MP em lei. Se tiver tido alteração substancial no texto, aí eu vou respeitar a noventena a partir desse momento, a partir do momento da conversão em lei. Agora, se não houver alteração substancial no texto da medida provisória para a lei nessa conversão, eu conto a noventena a partir do momento da publicação da medida provisória. Tranquilo? Com isso, a gente vê agora algumas observações finais com relação aos nossos princípios da anterioridade, para que a gente possa continuar o estudo de outros princípios. Primeiro ponto importante, como é que fica a anterioridade, eu respeito ou não respeito o princípio da anterioridade, quando uma norma legal altera o prazo de vencimento do tributo? Como assim? Imagine a seguinte situação, o meu tributo, ele tem como data de vencimento todo dia 15 de um determinado mês, é um tributo mensal. Vem um decreto, vem uma norma legal, um decreto, e fala que agora o meu tributo vence, o vencimento dele é todo dia 5 de cada mês. Opa, isso aqui é uma surpresa ruim, é uma surpresa negativa? É. Mas o STF, súmula 669 e súmula vinculante 50, mesma redação, falam que norma legal que altera o prazo de vencimento do tributo não se sujeita ao princípio da anterioridade, ou seja, se eu mudo o dia do vencimento do meu tributo, isso pode ser cobrado de forma imediata. E por quê? Gente, é uma questão operacional, imagina que zona que ia dar em tributos de recolhimento mensal, se eu falo, não, tem que respeitar que mudou a data de vencimento, então tem que respeitar a anterioridade do exercício financeiro para cobrar o novo, e aí tem que respeitar no mínimo 90 dias, quando que esse tributo vai entrar no COF? Nunca, né? E a zona que isso vai dar? Então, por se tratar de uma questão procedimental operacional, ele falou, por mais que seja uma surpresa ruim, se a gente fosse seguir ao cabo aqui o que diz o princípio da anterioridade, a gente teria que respeitar, mas isso ia gerar uma confusão tão absurda que entendeu-se por não respeitar o princípio da anterioridade nesses casos. Passei mais rápido por esse ponto, porque a gente já trabalhou isso quando a gente viu o princípio da legalidade, se pode ou não uma norma legal diferente de lei alterar o prazo de vencimento dos tributos, e a gente viu que sim, aproveitamos para ver essas súmulas também. E, por fim, atualização de tributo. Gente, atualizar um tributo, esse RE 20844, deixa-se muito claro do STF, atualizar tributo, atualizar é diferente de majorar. Se eu majoro um tributo, respeito a anterioridade. Se eu simplesmente atualizo um tributo, eu não vou respeitar a anterioridade, porque atualizar um determinado tributo é só devolver para aquele tributo o valor real dele, face ao seu valor nominal. Então, não há por que falar em necessidade de respeito à anterioridade, se eu estou falando de simples atualização do tributo. E aí eu quero que vocês se lembrem daquilo que a gente estudou lá no princípio da legalidade, quando a gente viu o artigo 97, parágrafos 1º e 2º do CTN. Se o ente federativo estiver fingindo que está atualizando para majorar, tem que respeitar a anterioridade. Agora, se for verdadeira atualização, e a súmula 160 do STJ usa como parâmetro o IPTU para isso, ele fala, se você quiser atualizar a base de cálculo do IPTU, o meio de decreto, se você quiser, então, se valer de uma verdadeira atualização, você vai ter que respeitar, vai ter que se valer dos índices oficiais de inflação. Você não pode tirar um índice do SUVACO e falar, mas eu estava atualizando. É, com base em quê? Com base no índice do seu SUVACO? Não, você tem que atualizar com base nos critérios oficiais de atualização monetária. Aí sim, uma verdadeira atualização. Se você tira um índice desse do SUVACO, você está inventando a atualização, você está fingindo que está atualizando para majorar e tentando, então, se valer de decreto para isso e para não respeitar a anterioridade que não pode ser aceita pelo Poder Judiciário. Tranquilo? 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 Tranquilo?